o pessoal lá embaixo tem um mato e os cara tá passando lá e nós tá tentando achar que a saída para filmar a galera tá difícil eu vou pegar a moto desse lá lá tem um subindo lá e para trás ele tem uns 500 o barulho tá mais perto parece ou não você quer ir para lá lá para cima da unhada lá e se não aí vem a saída que está saindo pessoal encontramos o lugar que os trilheiros vai passar cara o pessoal tá saindo aí já ó e a trilha aqui é nervosa hein o pessoal é louco demais cara né Dieguinho os cara é louco né rapaz agora não achou o lugar é ponto estratégico agora aqui hein rapaziada vamos ver galera tem uns 400 500 trilheiros aqui daí para mais cara tem muito não sabemos quanto que passou aqui já né e vem vindo mais gente aí ó e vem arregaçando o trem aí ó saindo mais gente aí ó e aí e aí tá chegando gente mais gente e aí e aí e aí e aí e aí e muita gente pra passar aqui ainda né Dieguinho Bem marcado aqui, ó Aqui tem uma praquinha trilha Quem quiser ir pra trilha, quem quiser ir pra cidade Só voltar aqui, ó Vamos guardar o capacete aqui Senão, né, ele tá lascado Aqui fica o capacete na mão, né, igual babaca Rapaz, tá tudo sujo aqui Tô vermelho de poeira aqui E aqui é o ponto estratégico que eu tô Pra gravar aqui, fica melhor pra vocês O Dieguinho tá indo do outro lado, lá Bem-vindo mais um aí Bem-vindo mais um Será que alguma CRF, Dieguinho? Pelo barulho? Não, saiu dois tempos Dois tempos, aí, ó Só mais um aí, ó Errou o caminho Aí é bruto, hein Já já sai mais outro aí Vamos esperar Pessoal, esse é um dos maiores trilhões aqui da região, cara Todo ano tem E é comemoração também 62 anos da cidade de Caloré Caloré, pra quem não conhece, galera É uma cidade no norte É do norte e noroeste do Paraná aqui, né Mas tá mais pro norte, eu acho Mais coisa que você conseguir Vou apoiar no mapa aí Cidade de Caloré Marcada em vermelho aí Pra você ter uma noção aqui Parte do Paraná Se localiza Caloré E vamos esperar mais moto aqui Tomara que não passou muita coisa aqui não, né Estamos na expectativa aqui Vamos ver E vem vindo mais um aí, galera Será que é o CRF? Vamos ver que moto que vai vir aqui Vamos dar uma olhada aqui, galera Sai tudo ali, ó Aí, ó Fogou a moto Acontece, é normal na trilha Mas acho que tem muita gente pra vir ainda, hein Pessoal, a gente tava lá atrás Lá no lugar que a gente tava É o lugar que a galera tá saindo do mato lá E aqui, viemos pra entrada aqui, ó E lá embaixo tem Um monte de trilheiros Pra subir E os caras vêm rasgando Aí, pessoal Tá vindo mais Chegando mais trilheiros Vamos lá Galera, vai tentar Vou tentar entrar ali dentro Acabar no cantinho ali Pra ver se vai dar pra gente gravar, né, Diego? Vamos ver, né? Esperar pro sal Passar ali Vamos lá Vamos ver Vá E os trilhetos Super gente boa, né, Diego? Os caras cumprimentam aí Dá um salve Pra galera Chegando mais aí Vou aproveitar que o ponto não cair Não deu pra parar aqui Tentar pegar o andro melhor ali Vamos tentar pegar o andro aqui em cima Não é que é bom, Diego? Vamos ver Vamos correr aqui no meio aqui Ah, aqui é bom, não é? Aqui dá pra pegar uma galera subindo de boa Cuidado aí, Diego Esperar a galera subir Pessoal, já se inscreve no canal aí Deixa aquele like pra nós, né? Pra ajudar o crescimento aí E se você tem sugestões de vídeo aí também Já deixa pra nós aí E a gente tá aqui, galera Em outro ângulo aqui, ó Vamos ver se a gente consegue mostrar Os caras passando aqui Melhor A gente tá tentando pegar aí A filmagem aí do nosso amigo Lucas Passar aqui Mas não sabemos se ele já passou aqui Né? Mas vamos filmar a restante da galera aí também E lá vem trilheiros aí, hein? Vamos ver Vendo duas motos, parece Esse cara é louco, hein? Você tá louco Foi-se embora Bem-vindo mais, hein, galera Vamos ver como é que a gente vai descer daqui depois Vem duas motos Duas, três motos Mais um aí, galera É pressão mil Ou é 125 125 cilindrada, né? Rapaz, o cara vai ser Vou trazer o Meitruder aqui também Para o amortecedor de De bróis Cada lado Tava tranquilo, né, Diego? Vamos esperar mais aí Tem sirena o trem aí Vamos ver Mais um aí Motorzão, pelo jeito, hein? Esse é o motorzão, hein? Aí, ó CRF, CRF, CRF Ah, boa Ó, esse bagulho é top, hein? Vendo mais Mais uma Mais uma aí Rapaz Cada motona top aí, rapaz Nunca mais uma aí O maluco é brabo mesmo, hein? Sem camisa na trilha dessa Se passa num gaio Já faz um risco nervoso, hein? É vivendo mais aí, hein? É vivendo mais Rapaz O farolzão tá cantando ali embaixo Deixa eu ver Nervoso, hein? Nervoso, hein? Rapaz Rapaz Tem, rapaz Tem muito, muito trilheiro Muito Olha essa aí, ó É top também Motorzão Top, hein? Top essa moto aí, né? Que moto é essa aí? É do KTM KTM? Tem cara que passou aqui Primeiro aqui, ó A laranja? Com a moto da casa E o cara tá Então Toda moto que passa aqui, pessoal Ele tá na esperança De ser o Lucas Mas não é não Tem muito cara, né? E a bateria da GoPro Tá pouco, pessoal O dia que tá gravando O celular dele ali também Depois ele junta o vídeo aí Pra apoiar Porque ele não vai ter como A bateria não vai durar Muito tempo aqui, não Trouxe duas Mas uma só que tá boa E o carregador portátil Esqueci na cidade Que era pra tá carregando, né? Mas Vamos ver aí O que dá pra gente fazer Foi-se embora Essa curvinha aqui, pessoal É muito louca Ali que eu tô gravando agora Achei que era o Lucas O cara ali na frente Tô com a roupa do Lucas Tô com a roupa do Lucas Tô com a roupa diferente Achei que era E o Marco Nicolino Tá perdido aqui No meio da trilha Aqui no mato Sai daí, Diego Sai da frente Sai da frente Essa moto top Essa moto top Top demais, galera Sai da manhã, Diego Mais um guerreiro aí, pessoal Mais um guerreiro Essa curva do S Aqui é foda, hein? Ali, ó Ali, pessoal Ali no que faz aquela curvinha ali, ó Tá afundando já Ali vai virar um valetão Até as motos passarem tudo Ali vai ficar um buracão nervoso E os últimos vão Vão arrumar pra cabeça Na hora de subir ali Que aí vai ficar um buraco Terrível Vamos ver Mais um ali Olha lá Olha aí que tá dando trabalho Já, ó Daqui a pouco, né? Fica Uhul Aí, ó Vamos lá, vamos lá Aqui é ruim Isso conserta os caras, velho Tá Obrigado É, pessoal Igual eu falei pra vocês Aquela hora O buraquinho que tá ficando ali Tá aumentando Tá dificultando mais Os caras Ali vai virar um valetão Que o motor vai começar A pegar no chão ali Os caras vão ter que passar Do lado dele Em algum lugar aí Que vai dar trabalho Tá uma moto bonita pra caramba, hein? Você tá louco Vira mais um Vamos ver Caramba Olha, vamos ver um moto De uma vez agora Mais um aí, ó Aí, pessoal Mais uma Essa é forte, hein? Essa é forte, hein? Vamos ver a outra CRF Vamos ver um monte de moto De uma vez agora, hein? Masqueira Haha Solve, vindo há dois tempos E agora Vamos ver Isso é bruta Soltaram um monte de motoqueiro De uma vez Vamos ver Lá embaixo, pessoal O povo fica Tem um riozinho lá embaixo também Mas não tem como nem ir Por isso que a galera Passa demorando um pouquinho Quando vem, vem de uma vez Aqui não dá para os caras dar salve para nós E aí E aí O que é isso? A mão do Cardioca virou lá, velho Esse é doido mesmo, hein Esse é doido, hein Esse é doido, hein Esse é doido, Diego Esse é doido, hein Esse é doido, hein Não é o Luca, eu falo Ele tem um escapão duplo também Vamos, vamos, vamos Chama no giro Que fruta, hein A gasqueira É a porra Rapaz, tem umas que da outra tá de barra Rapaz, estamos doidos aí mesmo, hein Virou a reca aí de moto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí